Fiz uma saldinha aqui ó, vou colocar uma amassada, vou cortar, vou desamassar, vou desamassar, vou desamassar, vou desamassar, vou desamassar tudo, vou desamassar tudo, tá quase pronto, vou desamassar o fundo, tá, falta mais um pouquinho só para poder desamassar o fundo nele, mudando o visual também ó, perfeito da barba, mudou um pouquinho, é, eu vou desamassar aqui, me faz um pouquinho de solda, vou colocar o pézinho de coluna, a folhinha só, está atrasada, vou desamassar aqui também, vou passar fundo as caixas de arco na parte interior, antes de passar o fundo, vou fazer o que, vou passar o KPO, deixar tudo lisinho o KPO, tá bom, acompanha aí. E aí, voltando aqui ó, ao pé de coluna do KPO, tem a caixinha já ó, para o que a gente esquema, encaixar aqui ó, vou cortar essa região aqui ó, que é essa parte aqui, não tem necessidade de eu trocar o, a folha, a pé de coluna interna, só vou trocar a sua capa, que a capa tá feia, vamos cortar ela aqui, vou cortar ela aqui ó, que é essa região aqui, tá, vamos picar ela, já. Nesse intervalo aqui ó, o véio está lixendo ali ó, olha a cara do véio, olha a cara do véio lá, ele está lixendo ali a caixa de ar, olá a cara do véio lá e ele está lixendo ali ó, olha a gente, olha o véio lá e ele está lixendo ali ó,NEYres, Olha o pezinho de coluna, olha como encaixa legalzinho, se você fizer as medidas, antes de cortar, reviste a peça por cima, marca justinho aqui ó, olha o que fica, fica certinho o corte do carro tá, faça para você soldar depois, o que eu vou fazer aqui agora, vou encaixar a porta no lugar, ver como está tudo alinhamento certinho, se você precisar, o que eu vou fazer já, já vou dar um pinho de solda aqui embaixo, para não ficar solto essa peça, eu já vou dar um pinho de solda aqui, mas primeiro vou colocar a porta, porque não ficou alinhamento na porta, tá, como a gente tira a pele fora, vai tirar o movimento da carroceria, então vamos colocar a porta no lugar, ver tudo certinho, e meter a solda. Vamos alinhar as portas agora, voltando aqui ó, o pé de coluna do Fusca ó, chapinha, uma deladinha, cortamos aqui ó, o excesso dela aqui ó, o que eu vi fora já, cortei o pedacinho que vem aqui, dela, o que eu vou fazer agora, vou enxertar ela aqui ó, mesmo desenho ó, enxertar ela aqui, começar a soldar, para a gente dar o acabamento final nos carros pinte, acompanha isso, esse carro aqui não tinha necessidade de trocar o peito com o quarto interno, só a capinha de fora, o que a gente tá fazendo aqui? depois do soldado ficou assim ó, vizinho, os pés estrelas aqui no hotel, passando a minha lixadeira aqui, vou soltar a parte de baixo agora no pé de coluna aqui ó, botando o Fusca, e já finalizamos aqui ó, o acabamento em cima, passando o acabamento em cima, deixando certinho aqui ó, o desenho dele aqui ó, da chapa, tá certinho aqui ó, essa região aqui, aqui foi puxado ó, foi puxado e aqui foi puxado, foi feito esse pedacinho aqui ó, fora fora, que não tinha, o pé de coluna foi trocado ó, a folhinha com o pé de coluna, todo soldado por dentro já também, vamos começar a dar o acabamento no final aqui agora ó, ó, foi feito, tampado os furinhos que tem aqui ó, os furinhos ali já foi tampado, vamos começar a finalizar o acabamento, show de bola! Estamos finalizando a parte do lixamento aqui da, da caixa de ar do Fusquinha, já estou preparado já caixa de ar, ali ó, aqui lá atrás lá é um gurgel que estamos fazendo tá? Estamos aqui ó, finalizando essa parte da caixa de ar, aquela caixa de roda, embaixo do painel, estamos finalizando essa parte aí já, estou esperando o velho vim lixar, o velho tá rolando o fundo ó, acompanha aí, enquanto isso tem que ir outro velho lixando também ó, hahaha Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.